Parece que foi ontem, mas já faz algum tempo que os pendrives entraram em nossas vidas e mudaram a forma como transferimos e transportamos dados de um computador para o outro. No início tudo era muito simples e dificilmente encontrávamos essas maravilhas com mais de 128 MB. Hoje a coisa passa fácil dos 16, 32, 64 GB. Com esses dispositivos ficou prático e rápido transferir grandes quantidades de dados. O problema é que a praticidade e facilidade também trouxeram outros problemas, que podemos apostar todos já enfrentaram um dia. Pendrive que deixou de ser reconhecido pelo Windows, dados que simplesmente evaporaram, arquivos apagados por acidente e talvez o mais comum de todos, vírus impregnados no pequeno dispositivo que sai infectando todo e qualquer computador no qual é espetado. Mas nós separamos algumas dicas para ensinar a você como recuperar seu pendrive. Muita gente se desespera quando espeta o pendrive no computador e a máquina não mais reconhece o dispositivo. Começa aí uma verdadeira retrospectiva para identificar qual queda ou solavanco foi o causador do defeito. A verdade é que, ao contrário dos discos rígidos, é altamente improvável que seu pendrive enfrente algum problema decorrente de choques mecânicos. O que pode ter acontecido é que algum arquivo transferido para o dispositivo tenha bagunçado um pouco as coisas, tornando-o inacessível ou fazendo-o perder a atribuição de unidade dada pelo Windows. Isso impossibilita o sistema operacional de reconhecê-lo da maneira correta. Para consertar o problema, faça o seguinte. Acesse o painel de controle. Na barra de busca da janela do painel de controle, procure Ferramentas administrativas e selecione-a. Dê um duplo clique em Gerenciamento do computador e no menu do canto esquerdo da nova janela procure pela opção Gerenciamento de disco. O Windows vai exibir todos os dispositivos de armazenamento conectados ao seu computador. Busque então pelo que representa seu pendrive, clique com o botão direito do mouse sobre ele e selecione a opção Alterar letra de unidade e caminho. Clique em Adicionar. Agora escolha a letra que você quer atribuir ao pendrive e dê o OK. Se mesmo após esses passos o seu pendrive não for reconhecido, é provável que ele tenha sido queimado e isso impossibilita que qualquer coisa possa ser feita em nível de software. Existem várias soluções oferecidas por programas que prometem recuperar arquivos excluídos por acidente ou que foram corrompidos. Um dos que se destaca nesse ramo é o Recuva, que pode ser baixado gratuitamente aqui no link junto ao vídeo. Com o Recuva instalado, abra-o e você será apresentado à tela do assistente de recuperação. Indique qual tipo de arquivo você deseja recuperar. Avance e selecione em qual local deseja executar a recuperação. Como estamos lidando com pendrives problemáticos, selecione a opção no meu cartão de mídia ou iPod. Avance, clique em Iniciar e deixe a mágica acontecer. Ao término do processo, o Recuva apresentará a você uma lista com os arquivos que podem ser recuperados. A bolinha verde ao lado do nome do arquivo indica que a recuperação é certa. Já a bolinha vermelha diz que o arquivo é corrompido. Agora selecione a pasta de destino do conteúdo recuperado e pronto, seus arquivos apagados por acidente ou corrompidos foram trazidos de volta à vida. Vale notar que esse mesmo processo pode ser executado em pastas específicas do Windows e até mesmo para itens excluídos permanentemente da lixeira. Pode ser que tenha ocorrido alguma falha nos índices do seu pendrive e ele precise ser formatado. Mas esse é o caminho mais rápido e urgente, pois você pode fazer algo antes de partir para a formatação. A primeira opção é usar os próprios recursos do Windows. Acesse o Meu Computador dentro do Windows Explorer e identifique a unidade do seu pendrive. Clique com o botão direito do mouse sobre ela e selecione a opção Propriedades. Agora vá até a aba Ferramentas e em Verificação de Erros clique no botão Verificar. O Windows então verificará e corrigirá os erros existentes no seu pendrive. Se você estiver no Windows 8 é possível que se depare com essa janela aqui. Clique em Verificar e reparar unidade e aguarde o Windows verificar e corrigir os erros existentes no seu pendrive. Após a verificação, ejete seu dispositivo, reconecte-o ao computador e tente utilizá-lo novamente. Se isso não funcionar, você pode tentar o USB Disk Storage Format Tool, uma ferramenta gratuita que pode ser baixada aqui no link junto ao vídeo. Com o programa instalado no seu computador, abra-o e confira se seu pendrive foi detectado automaticamente. Caso não tenha sido, selecione-o na lista Device. Marque as caixas Correct Errors, Scan Drive e Check If Dirty. Clique em Check Disk e aguarde o programa verificar seu dispositivo. Caso nenhum erro seja identificado, então, infelizmente, você deverá formatar o seu pendrive. Caso algum erro seja encontrado, então o programa deve fazer as correções e você poderá tentar usar o pendrive novamente. Como você pode ter percebido, apesar de sua praticidade, o pendrive é suscetível a uma série de erros e falhas que podem levar a perda total dos dados armazenados nele. As dicas apresentadas aqui podem ajudá-lo a não ter que formatar o dispositivo e reaver seus dados, mas não funcionarão em 100% das ocasiões. Por isso, nunca deixe de fazer backup dos seus arquivos, seja em algum outro dispositivo físico ou também na nuvem.